O seguinte, minha gente, vamos lá, turma, o seguinte, filho, bomba, 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 casa de polícia, o filho da Letícia Spiller, filho do Marcelo Novaes, detido pela polícia, é esse jovem aqui, enche a tela, Pedro Novaes, 19 anos, ele foi pego numa blitz, e foi levado pra delegacia, Fabiola, por que que ele foi detido? Olha, ele foi pego com droga, é o Pedro Novaes, ele tem 19 anos, filho da Letícia Spiller, a Babalu, com o Marcelo Novaes, ele foi detido com drogas no fim de semana, no Rio de Janeiro, e no mesmo carro estavam o Pedro, a namorada e mais três amigas, todos no mesmo carro, aí a polícia mandou encostar, foram parados numa blitz, a polícia mandou parar, E segundo a polícia, encontraram duas trouxinhas de maconha, olha, eles chegaram na delegacia a uma hora da manhã, e foram liberados, liberados a cinco horas da manhã, então passaram a madrugada, a madrugada, na delegacia, na delegacia, é, porque foi feito um registro, e, porque quem tá com esse tipo de, a quantidade de droga não é, não é tráfico, é uso, e aí eles vão resolver isso agora na justiça, pra saber, E o que acontece com eles, não, não, quem vai decidir é o Ministério Público e o Poder Judiciário, vamos lá, tá aí, gente, foi feito o chamado termo circunstanciário, ele já, não, 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 ali, não precisa nem pagar fiança, O Fabiola, e esse menino, ele já fez até propaganda com a mãe, fez, comercial com a mãe, ele é muito parecido com a Letícia Spiller, o Pedro, Pedro Novaes, filho do ator Marcelo Novaes, com a Babalu, a Letícia Spiller.